Olá, meu nome é Diego Pagliardó, tenho 59 anos, 1,75m de altura, sou argentino de Buenos Aires e há 15 anos moro no Brasil. Estou formado em artes cênicas em Buenos Aires e aqui no Brasil no Instituto Nacional de Artes Cênicas em São Paulo. Além disso, fiz vários cursos livres de interpretação para a Câmara na Argentina, na Espanha e no Brasil com pessoas como André Correia, a Fátima Toledo ou Goto Pasco. Nos últimos cinco anos, participei em várias publicidades e seriados para Netflix e HBO Max, como Espectros, Os Ausentes ou DNA do Crime, que está na etapa de pós-produção. Em 2022, tive a oportunidade de participar do longa-metragem Entre Líneas, da produtora GP7 em Curitiba, que também está na etapa de pós-produção, próximo ao lançamento. Está na minha paixão pelas artes cênicas, que também estou formado em cenografia e figurino pela São Paulo Escola de Teatro, onde atualmente estou como artista docente. Finalmente, e na procura das minhas próprias produções, criei o Espaço de Provocação Cultural, um pequeno teatro para 50 pessoas que fica na garagem da minha casa, aqui na Vila Romana, zona oeste de São Paulo. Desta forma, me apresento e me coloco à disposição de vocês, caso meu perfil seja interessante para contribuir em alguma das suas produções. Muito obrigado e até breve.